Olá pessoal, vamos então à revisão PGA quarto trimestre, aula 2, que trata sobre conservação da quantidade de movimento. Atenção nos exercícios, porque algumas alterações foram feitas em relação aos textos originais. Ok? Muito bem. Então vamos aos exercícios. Primeira questão. Vamos lá. Enunciado, na verdade, para as questões 1 e 2. Dois carrinhos A e B possuem massas respectivamente iguais a 2 kg e 3 kg, ambos deslocando-se sob uma espécie plana e horizontal, e colidiram frontalmente entre si, como mostram as figuras. Observe que trata-se de uma colisão unidimensional. Os corpos, imediatamente antes do impacto, estão movendo-se na direção horizontal e pós-impacto, e o impacto, imediatamente após o impacto, estão se movendo na mesma direção. Ok? Nós orientamos a trajetória de impacto da esquerda para a direita, velocidades escalares nesse sentido positiva, velocidade escalar em sentido oposto negativa. Primeira pergunta é, Considerando os dados numéricos mostrados na figura, qual é o módulo da velocidade VB'', a velocidade B, imediatamente após a colisão? Então vamos lá. Em qualquer colisão, imediatamente, em qualquer colisão entre duas partículas, diga-se passagem, imediatamente antes, durante e depois, a conservação da quantidade de movimento. Não esqueça disso. Legal. Então, como é uma colisão unidimensional, produto da massa versus a velocidade escalar, portanto, velocidade com sinal antes e depois da colisão, são iguais. Então, transformamos uma soma de vetores em uma soma algébrica. Colocamos os valores. Olha lá. Massa de A, 2, velocidade escalar de A, 2, massa de B, 3, velocidade escalar de B, antes do impacto, menos 1. Pós-impacto, massa de A, 2, velocidade escalar de A, menos 1,5, massa de B, 3, velocidade escalar de B, eu não conheço. Bora fazer continhas. 4, menos 3, igual a menos 3, mais 3, B'. Portanto, fazendo essas continhas simples, nós vamos ter 4, menos 3, 1. 1, mais 3, 4. Então, B' é 4 terços. O valor mais próximo de 4 terços apresentado é 1,3 metros por segundo. Alternativa D. Questão 2. Ele quer saber o coeficiente de restituição desta colisão. O coeficiente de restituição é a subtração das velocidades escalares pós-impacto dividido pela subtração das velocidades escalares antes do impacto. Velocidade escalar relativa de afastamento sobre velocidade escalar relativa de aproximação. Ok? Faça sempre maior, menos menor. Então, vai ficar 1,3 menos menos 1,5, subtração das velocidades escalares pós-impacto. Maior, menos menor. E 2, menos, menos 1, subtração das velocidades escalares antes do impacto. Então, o E vai dar 2,8 por 3. O valor mais próximo é 0,93. Ok? O que nos leva à alternativa A. Questão 2. Observe a diferença entre o texto da tua apostila, ok? E o texto desta questão. Na tua apostila, o carrinho A foi posto em movimento e A em formação da massa do carrinho. Desconsidere a massa do carrinho. Ok? Infelizmente, o valor saiu incorretamente. Muito bem. Então, o carrinho A foi posto em movimento sob uma superfície plana e horizontal com velocidade escalar de 2 metros por segundo. Esse carrinho colidiu frontalmente com outro carrinho B. Ok? Também desconsidere a massa que aparece para o carrinho B. Em repouso. Após a colisão, o carrinho A continuou a deslocar-se no mesmo sentido inicial, porém com velocidade escalar de meio metros por segundo. O coeficiente de restituição desta colisão é 0,2. Expresando quaisquer atritos e forças externas, qual é a velocidade escalar de B imediatamente após a colisão. Muito bem. Então, se ele me deu o coeficiente de restituição, eu posso tentar resolver o problema a partir dele. O coeficiente de restituição é 0,2. Então, o que nós fazemos? Subtração das velocidades escalares após o impacto. VB' é desconhecido. Menos 0,5. Ok? Que é a velocidade de A após o impacto. Sobre velocidade escalar de A antes do impacto. Menos velocidade escalar de B. B estava em repouso. Então, 2 menos 0. Ok? 2 menos 0,2. 2 vezes 0,2. 0,4. Então, 0,4 igual a VB' menos 0,5. Isola. VB' igual a 0,9 metros por segundo. Alternativa correta A. Questão 4. A figura a seguir representa esquematicamente o gráfico da velocidade escalar verso o tempo e uma colisão unidimensional entre dois carrinhos. Ok? Muito bem. Considerando-se o sistema mecânico formado pelos carrinhos isolado, o coeficiente de restituição nesta colisão vale quanto? Ok? Então, vamos lá. Coincidente de restituição, subtração das velocidades escalares pós-impacto, sobre subtração das velocidades escalares antes do impacto. Faça sempre maior, menos menor. Então, olha lá. 10, depois do impacto, menos 4, sobre 12, menos 2. Então, nós vamos ter 10 menos 4, sobre 12 menos 2. Então, nós vamos ter 6 sobre 10. O coeficiente de restituição vale 0,6. O que nos leva à alternativa C. Ótimo. Próxima questão. Questão número 5. Ok? Questão número 5. Uma questão clássica. O esquema mostra o movimento de dois carrinhos, de dois corpos A e B, de massas iguais, antes de colidirem frontalmente. E considere a colisão perfeitamente elástica. Então, nós vamos considerar que além de perfeitamente elástica, ela também é unidimensional. Após a colisão, as velocidades escalares de A e B são respectivamente iguais a quanto? Neste problema, basta você lembrar que há troca de velocidades. Então, se há uma colisão unidimensional perfeitamente elástica, o E vale 1, não é? De massas iguais, troca-se as velocidades. Então, o impactado, que é B, terá a velocidade do impactante A e vice-versa. Então, a velocidade escalar de B após o impacto será 7 metros por segundo e a velocidade escalar de A após o impacto 4 metros por segundo. Agora, a questão 6. Trata do mesmo assunto da anterior. Colisões perfeitamente elásticas entre duas partículas e entre uma partícula e uma parede. Nós queremos saber a velocidade dos corpos A e B após todas as colisões perfeitamente elásticas. Muito bem. Então, primeiro passo. Haverá a colisão entre A e B. A e B têm as mesmas massas. Colisão unidimensional de mesmas massas, perfeitamente elásticas. A troca de velocidade. Então, A adquire a velocidade de B e B permanece parado, adquirindo a velocidade de A. Agora, A vai colidir contra a parede. A colisão é perfeitamente elástica de novo. Então, ao colidir com a parede, A inverte o sentido de movimento e volta com a mesma velocidade que ele impactou-se contra a parede. Não há adicipação de energia mecânica. Observe que a parede, claro, não vai se mexer. Então, A inverte o sentido de movimento com a mesma velocidade com que ele impactou-se contra a parede. E, finalmente, o A vai colidir novamente com B. Inova a colisão perfeitamente elástica e unidimensional. Haverá a troca de velocidades. Então, A permanecerá em repouso e B segue da esquerda para a direita com a velocidade em módulo V0. Alternativa certa, E. Próxima questão. Aí nós já temos os exercícios complementares. E aqui há mudanças. Cuidado aqui. Tá bom? Duas esferas A e B de massa 0,3 e 0,1 kg sofre uma colisão unidimensional perfeitamente elástica. As velocidades das esferas imediatamente antes do choque são 2 m por segundo e 1 m por segundo. Observe que nós omitimos a velocidade escalar de A após o choque. Está incorreto. Após a colisão, a esfera B passa a ter velocidade igual a quanto? Então, vamos lá. Primeiro passo. A conservação da quantidade de movimento. Então, massa vezes velocidades escalares antes. A soma das massas vezes velocidades escalares antes do impacto é igual a soma das massas vezes velocidades escalares pós-impacto. A gente vai substituir os valores. Então, vai ficar 0,3 que é a massa de A vezes a velocidade escalares de A que é 2. Mais 0,1 vezes a velocidade escalares que é 1. Igual a 0,3 vezes a velocidade escalares de A após o impacto. Lembre-se que o valor apresentado não é correto. Mais 0,1 vezes a velocidade escalares de B após o impacto. Tire a velocidade escalares de A que foi dada no texto original. Olha, 0,3 vezes 2 dá 0,6. 0,1 vezes 1 dá 0,1. 0,6 mais 0,1 dá 0,7. Então, vai ficar assim. 0,7 igual a 0,3V' mais 0,1V'. Eu vou dividir todos os termos por 0,1. Então, vai ficar assim. 3V' mais V' igual a 7. Essa é a nossa primeira equação com duas incógnitas. E nós queremos saber a incógnita V'. Ok. A subtração das velocidades escalares pós o impacto é igual a o coeficiente de restituição vezes a subtração das velocidades escalares antes do impacto. E ele me diz que o choque é perfeitamente elástico. Então, o E, o coeficiente de restituição, é igual a 1. Então, vai ficar assim. V' menos V' é igual a 1 vezes a subtração das velocidades escalares antes do impacto, 2 menos 1. Então, essa subtração dá 1. Então, essa é a minha segunda equação. Mas, para resolver o sistema, eu vou multiplicar esta equação por 3. Então, vai ficar 3V' menos 3V' igual a 3. Aí, você me pergunta, por que, professor? Porque fica mais fácil resolver. Se eu somar agora as equações 1 e 2 termo a termo, o 3V' da equação 1 simplifica com o 3V' da equação 2. Não é? Zero. Ok? Então, vai ficar assim. V' mais 3V' é 4V'. 7 mais 3, 10. 3V' anulou menos 3V'. 4V' igual a 10. Então, V' é igual a 10V' por 4, que é 2,5 metros por segundo, dá a resposta C. Muita atenção nessa questão, com as mudanças. Questão 2. Exercício complementar. Dado, novamente, o gráfico da velocidade escalar em função do tempo, no impacto de duas partículas, no impacto unidimensional, ele quer que você calcule o coeficiente de restituição. Então, subtração das velocidades escalares pós-impacto, maior menos menor, 8 menos 6, sobre subtração das velocidades escalares antes do impacto, maior menos menor, 10 menos 2. Vai ficar assim. E igual a 8 menos 6, sobre 10 menos 2, E igual a 2 oitavos, que é 1 quarto, que é 0,25, alternativa correta B de bola. Bela questão. Questão 3. Novamente, há alterações. Observe que no original, ok? No original, nós temos a massa da bola A, da bola de aço, ok? E a massa do bloco, que é 2 quilogramas. Ok? Na verdade, não há essas massas. Uma bola de aço é presa a um cordão e abandonada quando o cordão está na horizontal, como a nossa figura. A bola atinge velocidade escalar 4 metros por segundo ao colidir com um bloco em repouso sobre uma superfície plana e horizontal. Imediatamente após a colisão, a bola recua com velocidade escalar de menos 1 metro por segundo. Sabendo que o coeficiente de restituição vale 0,3, qual é a velocidade do bloco após a colisão? Então, vamos lá. Então, está a situação inicial, está a situação final. Ele quer que nós calculemos a velocidade escalar de B. Se foi dado o coeficiente de restituição, nós temos que o E vale 0,3. Então, subtração das velocidades escalares pós o impacto, maior, menos, menor. Sobre subtração das velocidades escalares antes do impacto, maior, menos, menor. Então, nós vamos ter que V' mais 1, porque aqui é V' menos menos 1, é igual a 4 menos 0, 4, 4 vezes 0, 3, dá 1,2. Então, isola. V' vai dar 1,2 menos 1, dá 0,2 metros por segundo. Alternativa correta B. Atenção às alterações do texto da questão. Exercício 4. Nós temos aí o famoso pêndulo de Newton. Ele é composto de 5 esferas de massas iguais. Ok? E nós estamos admitindo que a colisão é perfeitamente elástica entre os corpos. Então, é aquele caso de troca de velocidade. Não é? Olha lá. A primeira bolinha bate, ok? Vai trocando velocidade sucessivamente e a última bolinha sai com a mesma velocidade com que a primeira impactou-se. Ok? Então, sem problema nenhum. Lembre-se que há troca de velocidade. Troca de velocidade. Ok? Então, a alternativa correta, imediatamente após a colisão, observa-se que a esfera 5, ok? A esfera 5 avança, ok? E a esfera 1 para. Então, a alternativa correta é o que se lê na alternativa D. Vamos marcar aqui. Alternativa correta, D de dado. Ok? Muito bom. Então, continue estudando, faça os exercícios novamente e boa prova. Tchau, tchau.